Estou muito emocionada. Eu amo todo mundo que tá aqui. Não esperava todo mundo, não sabia que ia ter essa festa. Pensei que era o Barbiano. Ela falou que já tinha dado 1.500. Ah, vai se tratar. Não sabia que ia ter. Ainda tem muita surpresa lá dentro, Gabriel. Eu só vim pra cá porque eu tava bebendo whisky lá em casa e ela falou que ia comprar energético, um açaí. Ela parou o carro que mandou eu descer e todo mundo tava aqui dentro. Não esperava que ia ter todo mundo assim. Muito obrigado de vocês que estão aqui.